Na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitionha, a polícia por meio da operação Âmbitos investiga se houve um crime de exploração sexual. Entre os investigados estão dois vereadores da Câmara Municipal que foram presos. A vítima é uma adolescente de 15 anos. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala desta operação. É isso mesmo, Saulo. Esta operação foi realizada na manhã desta quarta-feira, a fim de cumprir três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, as investigações têm como objetivo de acabar com um esquema criminoso de prática de extorsão, exploração sexual de crianças e adolescentes, corrupção de menores e pedofilia em redes sociais. Segundo o apurado, um dos vereadores teria forçado um adolescente de 15 anos a gravar uma videochamada com conteúdo sexual com um adversário político, que também é vereador na cidade de Jacinto. A jovem registrou o vídeo e enviou para um dos vereadores, que a partir disso começou a extorquir o outro político e publicou material em redes sociais. O delegado que está à frente das investigações, Diogo Quaresma, dá outros detalhes. Vamos acompanhar. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 17ª Delegacia de Jacinto, declarou hoje a Operação Âmbitos, que visa reprimir crimes contra a dignidade sexual. Foram cumpridos três mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. Dois destes mandados de prisão foram em desfavor de dois vereadores do município de Jacinto, investigados e suspeitos de participação em crimes como extorsão, corrupção de menor e exploração sexual de adolescente. As investigações prosseguem para identificar demais elementos informativos, objetivos e subjetivos. Os indivíduos presos já se encontram à disposição da Justiça. Pois é, Saulo, ainda de acordo com a Polícia Civil, uma terceira pessoa está sendo investigada é porque estaria explorando sexualmente a adolescente, inclusive realizando viagens com ela. Diante da gravidade dos fatos, o Poder Judiciário representou por medidas cautelares contra os vereadores que já estão presos preventivamente e foram encaminhados ao presídio local. Ainda durante a operação, a polícia apreendeu alguns materiais. Agora, as investigações continuam. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel. Daqui a pouquinho eu já te chamo. Ainda sobre esse assunto, a Câmara Municipal de Jacinto se posiciona por meio de nota. Em virtude da Operação Âmbitos, o Legislativo disse que tomou conhecimento dos fatos pela assessoria jurídica sobre a prisão preventiva dos dois vereadores. Os parlamentares foram presos preventivamente e investigados por supostos crimes de exploração sexual de criança e adolescente, extorsão, pedofilia e corrupção de menores. A Câmara esclarece, ainda que já adotou, medidas regimentais para apuração da conduta dos vereadores. O Poder Legislativo rechaça a nota prévia extraoficial divulgada e compartilhada nas redes sociais de que os supostos crimes ocorreram no âmbito da Câmara de Vereadores de Jacinto, oportunidade em que o assessor jurídico, em reunião com o delegado titular da operação, se manifestou contrário à mesma, tendo a autoridade policial se prontificado a divulgar a nota oficial da Polícia Civil por meio de coletiva de imprensa a ser realizada nesta quinta-feira, amanhã, às duas horas da tarde, na sede da Polícia Civil em Almenara. A presidência da Câmara informa ainda que já instaurou o procedimento disciplinar por meio de provocação formal de partido político com representatividade na Casa, em que visa apurar a conduta disciplinar que atenta contra a ética e o decoro parlamentar dos investigados.